Sejam bem-vindos ao nosso canal CheckWheel Hoje a gente vai estar jogando Fortnite, um kit Atron 200GE com nossa RX 570 Com 8GB de RAM na resolução Full HD Lembre-se de deixar aquele like e se inscrever, isso vai ajudar muito o nosso canal Bora pro teste! Como podemos ver, o preset está no médio, sem V5 e na resolução Full HD As sobras eu deixei desligadas, porque geralmente ninguém usa Bom gente, vamos começar o jogo aqui Mentira que eu tô nele, é mais ou menos umas 3 horas Chocando isso daqui sem gravar, lógico Por que vocês tiraram o sarro de mim da live? Porque eu não sabia jogar, tá? Agora eu tenho uma treinadinha, agora eu tô me sentindo mais confiante Eu sinto que eu vou matar mais gente Na última partida que eu fui, eu consegui matar uns 4 A minha meta é matar 6 pessoas Vamos ver se eu consigo O capsa é isso é real, eu ainda sou muito ruim nesse jogo Eu não peguei o jeito de atirar e construir uma mansão ao mesmo tempo Eu acho que eu não chego, não tenho essa capacidade ainda, né? Mas onde eu chego lá? O lance fica no mesmo nível do Rio Eu já tô feliz já O Rio consegue construir parede Ao mesmo tempo que atira Eu tô longe dessa função Ali uma caixinha Tá vendo? Eu só ainda sou alerta pra colocar os trem Vai tá nadando O que é esse pauzão aqui? Nunca achei esse pauzão nas outras partidas O que é esse? Tô tomando Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que ele escuta Ele tem acordo com os outros escutam Eu acho que esse trem era pra encher completo Capete castar ele Gente do céu Eu não sei porque que eu tô fazendo isso Eu tô com uma arma que não tem mira E eu tô atirando numa pulca a 100 metros de distância Nossa, vocês não sabem o que eu descobri nas minhas partidas Aqui tem cotas fit Tem os trecos, tem os acessórios Tem o patirank do Batman Mão louco Eu acho que o Fortnite comprou os direitos autorais Pra eu poder usar os trem do Batman Mas até agora eu não achei o carro dele Será que tem o carro? Eu acho que eu tô viajando demais na patatinha, né? Eu acho que eles não compraram o carro do Batman Pra gente andar por aí Nossa, seria muito louco isso Outra coisa que eu vi e não achei Foi aqueles mecha robôs gigantes Será que aquele lance lá era por... Era evento? Porque... Nossa, aquilo lá era tão legal Pra mim, que sou noob Que lá era um jeito de eu matar os portão Do servidor, né? Nossa, eu tô matratando aqui Mas eu tô numa luta eterna Com o moço lá de baixo Nossa senhora Ali Pulei o fernote Matei um Pula, pula, pula Tá vendo, gente? Eu paro pra construir a parede Eu me laço Não dá certo esse lance aqui pra mim não Meu lance eu acho que é só meter bala, sabe? Mas também vocês tem que levar em consideração que tinha um 3 contra 1 Aí é safadeiro Olha, tem um cara com mais passionato ali Nossa, já tô levando junto Calma, cara Calma, cara Calma, cara Um acertei Um tiro Nossa, mira ruim mesmo, hein? Aqui, gente Com a dancete Finalmente fechou aqui Aqui, ó Eu queria falar pra vocês, ó Nossa, eu tenho até a capinha do pátio Bom, vocês devem estar careca de saber do lugar, tá? Mas pra mim é algo extremamente novo Eu aqui quase nunca choca isso aqui Tá ótimo Tá lindo Ó o batirante Eu peguei essa arma Mas eu tenho ódio dela Porque ela leva um ano e meio pra começar a atirar Ui, foi mal, irmão Eu vi um morcegão chegando Eu só meti bala A gente tinha que pegar os outros de soco, né? Já que a gente tá aí com a dancete Tá com a roupinha do pátio, né? A gente tinha que seguir as leis dele, né? Que é sem matança Será que eu acerto? Uh, tô acertando Matei Gente, ó Só pra categorizar, ó Esse daí já foi o segundo Cara, eu acho muito massa isso daqui, cara Você pega o arpão, o enxogue e ele voa Pé naquele Nossa, o que que é isso? Nossa, calma, cara Tu fala... Nossa, eu vou destruir todo o monumento aqui Nossa senhora Onde que eu tô? Sucesso Nossa, eu realmente Eu entrei em estado de choque, gente Foi mal Foi tanta coisa que aconteceu E a arma não acertou E eu fui caindo Eu realmente fiquei em choque Eu fiquei até sem falar, eu acho O que que eu tava falando? Ah, é A gente tinha que pegar os outros de soco aqui Era o mais certo a se fazer A gente, um é os bandidos Olha isso, que massa Eu adorei essas artes, amor Eu só acho que eles tinham que colocar a roupinha inteira do pátio Mas se não, como fazer a gente usar um colar negro, né? Aí a gente entra mais no clima, tia Eu sou parte Bom Agora que eu tô vendo A gente tá sem confrontar ninguém ainda, né? O Jão morreu Tinha um moço ali, já mataram ele Não tem ninguém pra eu assassinar? Que triste Eu lancei pra outra área Sai aqui de Gotham City Tô caçando um cara aqui Tô caçando não, né? Eu tô tentando achar um ok pra eu atirar Porque faz maior tempo que eu não acho ninguém Ó, tem um mocinho ali, ó Muito longe Tem uma sniper aqui no meio desses destroços? Tem, achei Ah, maluco Agora sim, ó Mato geral agora Nossa senhora Vai, buquinha Morre Acertei um tiro Nossa senhora Vai ser tensa Ah, ele fica construindo parede, mano Será que isso aqui destrói parede? Uma só Oh, deu certo Deu certo Tem um colequinha ali Eu acho que o colequinha já matou a minha pulquinha Já matou mesmo Ahn Oh, Batman O que que aconteceu? Nossa, deu leite no cara O cara morreu Olha uma pulquinha parada ali Nossa senhora Coitada Eu acho que ele tava FK E eu matei ele Ah, não Culpa de quem tá FK Esse choco é choco frenético Um pote, né Será que? Ah, tem munição Eu vou pegar tudo Cadê? Eu vi uma pulquinha ali Ah, eu vi uma pulquinha Nossa senhora Gente, um reclama da minha construção, não Ai, gente Nossa senhora É muita escada agora Ah Não acredito Matei uma pulquinha Nossa, cara Faz um quadradinho aí, cara Eu vou tomar um troço aqui Trinta anos depois Se eu paro de tomar escalão aqui Como que o cara Me constrói uma porta? Tá certo que depois Ele subiu com a porta, né? Eu tinha que aprender A fazer essas paradas Não, eu e esse botão aqui Que loucura Ah O moto antigo É o melhor jeito Não tem jeito Até limou Bom Bom, agora vamos lá Ainda estamos em Full HD Vamos colocar agora o Preset no alto Lembrando As sombras estão desligadas O P5 desligado também Bom, gente Começamos aqui Preset no alto Vamos só tirar o volume dos amiguinhos aqui Para montar treta no YouTube Porque YouTube Gosta de Fazer atitudes Para você perder dinheiro, né? Vamos lá Olha, esse lugar aqui é novo, hein? É um lançador de míssil? Lugar esquisito? Conheço, né? Eu acho que é um lançador de míssil, hein? Tem piso Oi Olha só Ele levanta a gente para cima Que louco Bom, vamos nos equipar Até o stand Como a gente sempre faz Tô com sorte Achei um item Uia Eu sempre acho Que o botão de PK É o E Eu não sei porquê É por causa do Prec Desert Que eu choco muito Aí você fica com isso na cabeça O bom é que quando eu cravei o método Eu não errei nenhuma vez, né? Aqui Começou a cravar Comecei errando Dá nada, não Então Vamos armar até o dente Aí daqui a pouquinho Eu volto só no tiroteio O que vocês acham? Nossa, gente Vocês não sabem o que aconteceu Me distraí lá naquele lugar lá De lançamento de míssil Que tinha um monte de arma Perdi a hora Aí, ó Fui pega pela nuvem Nuvem Não é bem nuvem, né? A parreira, né? Fui pega pela parreira da tempestade Ah, que triste Mas olha só Eu sou quase Burro Oxe, velho Aquele lugar lá Era bom som Para ir Eu indico a vocês Ó Já tá comendo a treta Ó O que que é isso? Matou meu colega Eu Olha Graças a Deus Tá vendo? Tá vendo? Por isso que a gente tem que lutear Até nos tentes Pra você ficar bom Eu saquei o esquema desse jogo Vamos ver se é uma peca Eu acertei Ah Puxa Esses lãs já é um jogo, hein? Já se fechou numa casinha Aquele Aquele com certeza vai me matar no futuro Barra que eu tô te dizendo Nossa, eu tô meio ruim Sem a timeira Vocês viram? Nossa, eu acertei um tiro no cara pulando Meu Deus O cara O cara Vocês viram? Nossa senhora Pua Esse cara tava com medo Eu te tiro lá em cima Olha uma coisa te ama Ai Vem, vem Eu tô com uma dose Minha filha Vem que eu tô um tiro na tua coça Copéia não Copéia não Ui, eu achei Copéia não Que eu te... Ui, mano Ela comeu com a minha fita inteira Ô mulherzinha, hein? Olha Não, mas vocês viram? Tinha dois Tinha dois Se eu encontrar um Vale, hein? Aí é demais O que que é isso daqui? Nossa, pra mim Todo lugar é novo Nossa Eu achei que você era amigo, cara Eita, cara Caí na pilha errada Eu chorava de pé Junto Aquele cara era colega meu Eu não entendi esse lance Da setinha ainda Tem que prestar mais atenção Na setinha Eu não tô entendendo Os caras tão Tão tentando Ali não é a tempestade Pronto Agora eu tô Quais por barreira Eu tô com detalhes Da barreira Aqui é uma Outra cúpula É tipo Cotton City, né? Oi Aquele cara Era pontito? Não era, não? Passou muito rápido Eu não vi se tinha setinha Aquele ali tem setinha Aquele que parece Um dragão Bem, ó Aquele ali, tá vendo? Oi Da onde tá vendo esse tiro? Tão atirando em mim? Não tô sacando O que é isso daqui? O que é isso daqui, cara? O que tá aparecendo Esse título aí Na minha cabeça? Que coisa aí louca? Ali Ali deve ter gente Eu tô mais perdido Olha Bandido Uia Quase que eu consegui O tiro perfeito, hein? Ó Aqui Nossa Vocês viram isso? Ah, maluco Eu sei construir parede agora Eu tô um pouco mais esperta Nesse jogo agora Pra construir Mas vocês viram Eu acertei Um tiro de sniper Foi uma só Foi até Uia Só tem que dar um tiro Com a minha vida inteira Da gente Eu acho que o cara Deve estar com arma dourada Certeza Vamos lá Vamos lá, parceiro Olha ali, ó O pontinho tá ali O lance é acertar Sem ser morto Ele cara Não vai competar mais É muita gente Parece Battlefield Vocês sabem Battlefield Que é Enemigo Colega Tudo misturado Junto Esse foi Um tiro bonito Nem pita Onde que foi Eu morri Na hora Foi uma caixinha Vamos lá Vamos testar A sorte Uh, tem um monte De coisa roxa Estourada Aqui Calma aí Deixa eu cercar O lugar Tudo aqui Ó, mas Pincar Até pão, hein Troca a pressa Daqui Ai, que que é isso Que não tá acontecendo Tô pegando os paranóia O meu parceiro Fica explodindo As coisas no chão Mano Só assusta Cara Não faz isso não Onde que ele tá Atirando Pronto Agora sim Agora eu tô me sentindo Mais confortável Eu acho ótimo Fica sempre Em primeiro lugar Agora eu sou Torado Pera Agora é só Correr pra treta Peguei os Patirank Aqui Eles são Delicados Não Pelo jeito Não Entendi Ô, lance Desses Desses Porque Eu lembro O Patirank O Patima Joga Mas ele Falta Para o Patima De novo, né Ele não Falta No Oi Nossa Achei o cara Matei ele Sem nem Tchum Nossa Senhor É Eu matei O irmão Dele Assim Num piscar De olho E ele Me detonou Num piscar De olho Também Estamos Empatados Ali Um carinha Ali Ó Vixe Acabou A partida Bom Pessoal Como os vimos No resultado Do nosso Teste Do A.200G Com a nossa RX 570 No Fortnite O que limita Nosso desempenho No jogo É o nosso Processador Por ele chegar No 100% De uso Não conseguimos Aproveitar Todo o potencial Da RX 570 E nos momentos Que saltamos De um lugar Muito alto Temos quedas No RPS Para 25 A 28 Tanto no Preset Médio Quanto no Preset Alto Pelo Processador Estar Limitando O nosso Dessepenho Tivemos Um resultado Muito parecido Em ambos Os testes Pois Mesmo Diminuindo O Preset Gráfico Não Temos Ganho De Coordinate Nessa Configuração Seja Ciente Do cartão Do processador Que irá Acontecer O que Podemos Fazer É limitar A taxa De quadros Para 60 FPS Para diminuir As oscilações E colocar O preset Crack Como máximo Para reduzir O peso No processador Bom pessoal Esse foi O nosso Teste Espero Que você Tenha Gostado Lembre De Do nosso Canal E a gente Se vê No próximo Teste Tchau Tchau